Em São Carlos, os familiares de Jaqueline de Queiroz, Anquim, de 17 anos, querem explicação para um procedimento médico. Com dores abdominais, de cabeça e febre, a jovem foi por seis vezes até as UPAs da Vila Prado e do Santa Cecília. Todas as vezes foi medicada e liberada, porém, nenhum exame foi feito. A situação piorou quando a jovem foi encontrada desmaiada no banheiro de casa. Novamente, Jaqueline foi encaminhada para a UPA e dessa vez transferida para a Santa Casa, onde entrou em cirurgia. Ela sofreu cinco paradas cardíacas e não resistiu. Um áudio enviado pela mãe, a sogra da vítima, mostra o desespero momentos antes da jovem ser operada. Oi Marina, já que eu vou entrar na cirurgia agora, eu estou piorando o quadro dela, vou ter que fazer uma cirurgia nela agora para descobrir. Vou entrar com uma câmera dentro da barriga dela para ver se acha a infecção, se achar vai abrir ela e ela não está conseguindo respirar. Eles falavam que ia dar uma gripe forte nela ou se não uma virose, que medicada ela estava e mandava para casa. Mas mesmo assim ela sentia as dores do abdômen, do estômago muito forte e nada passava a dor dela. Se vai uma vez no UPA, medicou vai embora, duas, três, já é demais, né? Então a gente quer a justiça, a gente quer saber o que aconteceu com ela. Que ela não tenha 70 nem 80, ela tenha 17 anos. A prefeitura informou que abriu uma sindicância para apurar o caso que aconteceu nos atendimentos. A Santa Casa disse que cumpriu todos os protocolos de atendimento médico hospitalar com a paciente, dentro do serviço de urgência e emergência que o hospital disponibiliza. E agora ao vivo, Estela de Oliveira traz mais informações. Estela. Ximene, mais um caso triste. E a família organiza um protesto para a próxima quinta-feira às 10h30 da manhã, reforçando o pedido de respostas para o que aconteceu com a Jaqueline. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou com o Kleber Chicrala. Kleber, nós observamos mais uma vez familiares que procuram ajuda médica e o paciente vem a óbito. Faltou a atenção dos profissionais nos atendimentos? Boa tarde. Boa tarde. Esse tipo de caso depende de aferição. Depende sim de uma sindicância completa para ferir quem e respeitar os princípios da ampla defesa. Uma vez que as pessoas acusadas, cabe também a defesa. Agora, aquelas lesadas, cabe procurar os seus direitos. Os familiares devem registrar boletim de ocorrência. Esse é o melhor procedimento? Nós temos três pressupostos de provas. As provas periciais, as provas testemunhais e as provas documentais. Então, todo tipo de prova é bem-vinda nesse momento, principalmente para instrumentalizar e ajudar a autoridade. Como que deve funcionar a sindicância aberta pela Prefeitura? Ela tem fases. A sindicância inicialmente vai ouvir todas as partes e depois, num contexto final, ela vai saber quais medidas que devem ser feitas. Lógico, respeitando o princípio da ampla defesa. E quem pode ser responsabilizado? Todos os que diretam ou indiretamente envolvidos nos casos, desde que tenham aferidos as suas culpas ou seus princípios de culpas dentro do caso em questão. Kleber, falta a fiscalização do atendimento feito nas unidades de saúde, para que os pacientes possam contar com mais qualidade e assim evitar casos como o que vimos na reportagem? Fiscalização é uma das ferramentas usadas para o processo de gestão. Então, toda e qualquer unidade de saúde ou mesmo dentro dos órgãos competentes, tem que ter o poder fiscalizatório, para poder regulamentar, para poder colocar na prática aquilo que está regulamentado, melhor dizendo. Essa situação é reflexo também da falta de investimentos no setor? O setor, todo o setor que falta investimento, e a gente está vendo aí pelos meios de comunicação à saúde, ele acaba complicando o processo. E na complicação do processo, todos perdem, inclusive a população. Kleber, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo aqui de São Carlos. Ximene. Até já, Estela. E até já, Estela.